E chegou o dia da gente conhecer a Capulco, o cantinho do Chaves aqui, no interior de São Paulo, Bauru. Bora ver como foi. É isso aí, eu entrei no barril na casinha do Chaves, querida. Curti muito. E a Rebequinha também foi lá, claro. Aproveitando aqui a vista na janela da casa do Seu Madruga e da Chiquinha. Olha só que legal, adorei todos os detalhes. Parece que a gente tá mesmo dentro do seriado, né? Foi o que marcou bastante a minha infância, o Chaves, o Chapolin. Nossa, adorava. Assistia todos os dias, né? Eu com meus filhotes, Luan e Rebequinha. Olha lá o Seu Madruga, cara de bravo. Muito legal, gente. Não esquece do like, hein? Se inscreve aí no canal Freness2. E comenta aí se vocês já conheceram. Ou se gostaram de conhecer, tá bom? A gente tá aqui na casa do Seu Madruga. Gostei, hein? Gostei muito, ó. A gente volta e ia pedir de novo. Não esquece, vamos voltar. Estamos aqui na Capulco. Uma chiquinha com o Chaves. Vou pegar a plaquinha da Capulco, peraí. Ah lá a portaria Oito Mangos. Bem estilo do Chaves. Olha só a decoração, que legal, né? Ficou bem parecida com a série. Ah lá o bicicleta do seu Jairinho. A porta da bruxa do 71. A vassoura. E o caldeirão. Que legal. E agora vamos pra parte animada. Que é a parte da música. Ao vivo. Que tava top demais, hein? Nossa, a gente aproveitou bastante. Cantamos muito. A gente tá muito feliz, hein? Aproveitem aí. Porque no finalzinho do vídeo tem bastante música pra gente conseguir. E também, claro, tem a outra parte boa, que é a parte de comer, essas gostosuras aí. Olha só o lanche de presunto do Chaves. Que o Luan comeu. Delícia, hein? Muito bom, né Luan? Frango a passarinho. E batata rústica. E o arrozinho com a pimenta. Ele esmoja. E aqui, tacos com molho de abacate. E carne moída. E a parte da sobremesa. Churros. Com a cobertorzinha aí de avelã. Delícia. Isso, isso, isso. Muito gostoso, gente. Tudo muito bom. Muito lindo. E o pessoal, todos os funcionários caracterizados. De Chaves, de Kiko, Chiquinha, etc. Que bem legal. Obrigada a todos que participaram aí. da nossa comemoração de aniversário. Nesse lugar inesquecível, né? Olha só, gente. Até o banheiro. Tava decorado também. Até uma Chaves. Tem as quadras. Tem bastante coisa legal. Os espelhos, né? Muitos espelhos lindos. As frases. Olha só o quadro de todos os personagens do Chaves. Top, né? O Chapolin e todos os outros personagens aí. É muito bom poder lembrar de tudo. E na saída ou entrada, né? Do banheiro. Tudo em volta era de espelhos. De plantas. E essa fonte de desejo, gente. Olha só. Que top. Falei que não tinha nenhuma moedinha pra jogar e fazer um desejo. Olha lá a parte de cima. O tema do Chapolin. Que lindo. Eu tenho vontade de assistir o Chapolin. Nossa. Ele é muito top. Muito engraçado. Cadê? Acho que eu vou repetir. Ficou lá. Ficou aqui. Segundo andar. Do Chapolin. E pra finalizar, com chave de ouro, a música ao vivo, que foi top demais. Bora curtir. E pra finalizar, com chave de ouro. E pra finalizar, com chave de ouro. E pra finalizar, com chave de ouro. A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado, assim como nós gostamos, então deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijos e tchau!